É camarada, vem a vencer, hoje fica a vida do joelho Ô, vem camarada! É camarada, vem a vencer, hoje fica a vida do joelho O que é de paciência, é de mais difícil foi O que é de quilombo, o que é de tudo começou O que é de regional, é de limpa, quem criou É seguir sem sala, tudo é de um trabalhador Vem camarada, vem camarada, vem a vencer, hoje fica a vida do joelho